Os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o cronograma de tramitação de três projetos de lei relacionados ao orçamento estadual para o ano de 2023. O presidente do colegiado, o deputado Marcos Vieira, foi o relator das três matérias que tem origem no Executivo. O 0.313 trata da revisão do PPA, que é o plano plurianual, que vai até 2023. Com 314, nós também aprovamos o cronograma de tramitação da Lua, a chamada Lei Orçamentária Anual, aquela que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2023. O orçamento terá aproximadamente quase 44, 45 bilhões de reais. Então, são dois importantíssimos projetos de lei que começam a tramitar na Comissão de Finanças e nós queremos dar pronto para o plenário, para o senhor deputado Márcio Sopelsa, até o início de dezembro. O terceiro PL trata do pagamento das emendas impositivas aprovadas na Lua de 2021. As emendas devem ser pagas pelo Executivo Estadual até o fim deste ano. Esse projeto de lei trata das adequações dessas emendas parlamentares, onde os senhores deputados terão condições de fazer a troca de município, ou seja, do destino, o município ou outro, mas não poderão mudar o valor e nem o objeto. Ou seja, se lá atrás o deputado apresentou emenda parlamentar impositiva na área da educação, com modificação, tem que ser apresentado novamente na área da educação. O presidente da comissão definiu em seu relatório, aprovado pelos demais parlamentares, que a conclusão das análises do plano plurianual e da lei orçamentária anual deve ser lida até 16 de novembro. O projeto original da Lua prevê um crescimento de 16,5% na receita total para 2023, em comparação a este ano. Já o plano plurianual 2020-2023 inclui nove sub-ações, a maioria para o transporte, saúde e assistência social. E aí Abertura